Portal da Divulgação Oficial Por você, eu mudei E jamais pensei que fosse assim Trago flores, chocolate E declaro meu amor pra você Trago flores, chocolate Faço tudo pra você perceber Românticos não iludem Românticos não metem Não escondem nada E assumem o que cê tem Românticos não iludem Românticos não metem Não escondem nada E assumem o que cê tem É você, o motivo De tanta felicidade em mim Por você, eu mudei E jamais pensei que fosse assim Trago flores, chocolate E declaro meu amor pra você Trago flores, chocolate Faço tudo pra você perceber Românticos não iludem Românticos não metem Não escondem nada E assumem o que cê tem Românticos não iludem Românticos não metem Não escondem nada E assumem o que cê tem E um copo de cerveja é muito forte Um litro de cachaça é muito pouco E você sofrendo por aí É muito pouco, é muito pouco E eu acho é pouco Cursura 3 Alô Ronaldo, equipe vira o som Galera de Ribeirão das Neves E o copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco E você sofrendo por aí É muito pouco, é muito pouco, eu acho é pouco Vem comigo A noite na balada é muito pouco Até de madrugada é muito pouco E você sofrendo por aí É muito pouco, é muito pouco Baixo, baixo Eu te avisei fiel E o bem que te alertei Não pisar em mim, não maltratar meu coração Mas não foi bem assim, veja bem E olha o que aconteceu Você pisou em mim, abusou, abusou, abusou Olha só você, querendo namorar Se liga menina, você só pensa em magoar Pisou em mim, me deixou sem chão Abalou as estruturas do meu coração Se liga, fica boazinha Beba tua pinga, fica bem tranquilinha Me deixa, hoje eu tô de boa Não quero confusão E hoje eu tô tranquilo, vou dançar meu forroção Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco E você sofrendo por aí É muito pouco, é muito pouco, eu acho é pouco Vem comigo A noite na balada é muito pouco Até de manhã é muito pouco Até amanhecer o dia A ousadia do forró E eu acho é pouco E um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco E você sofrendo por aí É muito pouco, é muito pouco, eu acho é pouco Vem comigo A noite na balada é muito pouco Até de madrugada é muito pouco E você sofrendo por aí É muito pouco, é muito pouco Eu te avisei e é Foi bem que te alertei Não pisar em mim, não maltratar meu coração Mas não foi bem assim, veja bem E olha o que aconteceu Você pisou em mim, abusou, abusou Olha só você, querendo namorar Se liga, menina, se só pensa em maduar Pisou em mim, me deixou sem chão Abalou as estruturas do meu coração Se liga, fica boazinha Beba tua pinga, fica bem tranquilinha Me deixa, hoje eu tô de boa Não quero confusão E hoje eu tô tranquilo, vou dançar meu forroção No copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco E você sofrendo por aí É muito pouco, é muito pouco, eu acho é pouco Vem comigo A noite na balada é muito pouco Até de manhã é muito pouco Até amanhecer o dia A ousadia do forró E eu acho é pouco Parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucador A ousadia do forró A pegada é essa Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Nasceu o dia inteiro procurando por você nas ruas Será que você já me esqueceu? Já está com outro do seu lado E não se lembra mais o que me prometeu Fazer falsas promessas isso é pecado Parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucador Parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucador Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua E eu acho que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucador Porque o seu andar de boa é o meu machucador Parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa é o meu machucador E eu acho que você tem um coração blindado E eu acho que você tem um coração blindado E eu acho que você tem um coração blindado E eu acho que você tem um coração blindado E eu acho que você tem um coração blindado E eu acho que você tem um coração blindado E eu acho que você tem um coração blindado E eu acho que você tem um coração blindado E eu acho que você tem um coração blindado E eu acho que você tem um coração blindado E eu acho que você tem um coração blindado E eu acho que você tem um coração blindado E eu acho que você tem um coração blindado E eu acho que você tem um coração blindado E eu acho que você tem um coração blindado E eu acho que você tem um coração blindado E eu acho que você tem um coração blindado Bati no chapéu empoeirado Da fubeira eu levei um trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de corroro de avestruz Baridão de malux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Bati no chapéu empoeirado Da fubeira eu levei um trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de corroro de avestruz Baridão de malux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça 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 Aumenta o volume Aumenta o volume Olha o swing Vai 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 A pegada é essa meu irmão A nós chegando A nós chegando no forró Pode crer que eu vou Vou encontrar um amor Pode crer que eu vou Vou tomar uns dois garofos Pode crer que eu vou Hoje eu não vou ficar só Pode crer que não Pega ela de jeito que ela gosta Bota pra rolar coxa com coxa Olha o rebolar dessa moça Quando desce até o chão Hoje eu vou embora com ela E ela tá na minha eu tô na dela Me ligado com carinha de donzela Essa eu não perco não A nós chegando A nós chegando no forró Pode crer que eu vou Vou encontrar um amor Pode crer que eu vou Vou tomar uns dois garofos Pode crer que eu vou Hoje eu não vou ficar só Pode crer que não Pega ela de jeito que ela gosta Bota pra rolar coxa com coxa Olha o rebolar dessa moça Quando desce até o chão Hoje eu vou embora com ela Ela tá na minha eu tô na dela Me ligado com carinha de donzela Essa eu não perco não Pra crer que eu vouкол lantern no forró Pode crer que eu vou entender Eu cheguei no piseta, todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros em contato Eu cheguei no piseta, todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros em contato Bora galera, bora balançar Cê dá a pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que cê é novo piseta que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que cê dá a pisadinha que acabou de chegar Alô, nem me voce! E aí, lojas, cidade e shopping da casa São Mix Studio Meu primo RKV em São Paulo Tamo junto Eu cheguei no piseta, todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros em contato Eu cheguei no piseta, todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros em contato Bora galera, bora balançar Cê dá a pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que cê é novo piseta que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que cê dá a pisadinha que acabou de chegar Balança, balança! E aí, o que é o saco é o b Mago? E aí, o que é o namorador? E aí, o que é o namorador? E aí E aí Música É que aquela é boa até demais Alô, parceiro, mascarinha Tamo junto, Rádio Cacos aqui Alô, amiga, tem abração Tava de mim, olha o condensinho Cai, eu pego mesmo Cai, eu pego mesmo Cê tá pedindo, olha o condensinho Que eu peguei sua mão Que eu peguei sua mão Cê tá pedindo, olha o condensinho Cai, eu pego mesmo Cai, eu pego mesmo Cê tá pedindo, olha o condensinho Que eu peguei sua mão Que eu peguei sua mão Essa mina é danada Essa mina é a Raimundo Ela é feia de cara, mas é boa de vida Essa mina é danada Essa mina é a Raimundo Ela é feia de cara, mas é boa de vida Eu disse, oh papai, oh papai, rala, checa, rala, checa, que ela é boa até demais Eu disse, oh papai, oh papai, rala, checa, rala, checa, que ela é boa até demais Eu disse, oh papai, oh papai, rala, checa, rala, checa, que ela é boa até demais Eu disse, oh papai, oh papai, rala, checa, rala, checa, que ela é boa até demais E aí 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 Joga água no terreiro Que a poeira levantou Eu disse, toca, toca Daí fiz a dica, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Esse peseiro estourou Joga água no terreiro Que a poeira levantou Joga água, menino Alô, da Conceição Da Rua X Eu cheguei lá na festa Foi pura diversão O povo todo animado Pedindo o peseirão Eu já todo alegro Toquei minha pesadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa Foi a pura diversão O povo todo animado Pedindo o peseirão Eu já todo alegro Toquei minha pesadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Daí fiz a dica, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca Toca esse peseiro estourou Joga água no terreiro Que a poeira levantou Eu disse, toca, toca Daí fiz a dica, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca Toca esse peseiro estourou Joga água no terreiro Que a poeira levantou E eu disse, toca, toca Daí fiz a dica, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca Eu disse, toca Daí fiz a dica, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca Toca esse peseiro estourou Joga água no terreiro Que a poeira levantou Daí fiz a dica, eu disse, toca Curadinha, o top da Bahia Alô, amigo Jôzinho Tomozinho de barra, Bahia Cheguei na vaquejada Conheci uma vaqueirinha Eu tava na mira dela E ela na minha Ela olhava pra mim E eu olhava pra ela Ali só dizia eu E só dizia ela Chamei ela pra sair E ela aceitou Quando eu pensei que a vaquejada tava Começando Aí já terminou E eu passei, foi mal E eu passei, foi mal Quando eu vi a vaqueirinha Ele embora e me deu tchau E eu passei, foi mal E eu passei, foi mal Quando eu vi a vaqueirinha Ele embora e me deu tchau E eu passei, foi mal E eu passei, foi mal Quando eu vi a vaqueirinha Ele embora e me deu tchau E eu passei, foi mal E eu passei, foi mal Quando eu vi a vaqueirinha Ele embora e me deu tchau Cheguei na vaquejada, conheci uma vaquerinha Eu tava na minha dela e ela na minha Ela olhava pra mim e olhava pra ela Ali só disse a eu e só disse a ela Chamei ela pra sair e ela aceitou Quando eu pensei que a vaquejada tava começando Aí já terminou E eu passei foi mal, e eu passei foi mal Quando eu vi a vaquerinha ainda embora e me deu tchau E eu passei foi mal, e eu passei foi mal Quando eu vi a vaquerinha ainda embora e me deu tchau E eu passei foi mal, e eu passei foi mal Quando eu vi a vaquerinha ainda embora e me deu tchau E eu passei foi mal, e eu passei foi mal Quando eu vi a vaquerinha ainda embora e me deu tchau E aí O homem pra se casar Tem que fazer sua casa Se não o pai da mulher Não deixa ela sair de casa Construir casa sai caro Gasta até meio milhão Se não o pai da mulher Não deixa ela casar não É bem assim mesmo, Chico, entendeu? E no meio do casamento Veja só o que acontece Depois de tantos gastos Que o cara entristece E no final do casamento Veja só que palhaçada É quem o pai da mulher Fica dando gargalhado O homem é quem entra com tudo Sai sem nada O homem é quem entra com tudo Sai sem nada Mulher que entra sem nada Sai com tudo O homem é quem entra com tudo Sai sem nada Mulher que entra sem nada Sai com tudo O homem é quem entra com tudo Sai sem nada Mulher que entra sem nada Sai com tudo O homem traz em casa Tem que fazer sua casa Se não o pai da mulher Não deixa ela sair de casa Construir casa sai caro Gasta até meio milhão Se não o pai da mulher Não deixa ela acabar O homem é quem entra com tudo Saí sem nada Mulher que entra sem nada Saí com tudo O homem é quem entra com tudo Saí sem nada Mulher que entra sem nada Saio com tudo, homem é quem entra com tudo Saio com tudo, mulher é quem entra com tudo Saio com tudo, homem é quem entra com tudo Saio com tudo, homem é quem entra com tudo Mas acabou o amor, mas acabou o paixão O nosso amor que era tão bonito e não passou de uma lesão Mas acabou o amor, mas acabou o paixão O nosso amor que era tão bonito e não passou de uma lesão O amor é um sentimento e muda demais É lindo, lindo demais A pessoa quando se apaixona não sabe o que faz Não sabe, não sabe o que faz Eu pensei que não acabaria não O amor que eu sentia dentro do meu coração Foi bonito, foi gostoso, mas foi pura ilusão O amor que eu sentia dentro do meu coração Mas acabou o amor, mas acabou o paixão O nosso amor que era tão bonito e não passou de uma lesão Mas acabou o amor, mas acabou o amor O nosso amor que era tão bonito e não passou de uma lesão Mas acabou o amor, mas acabou o paixão O nosso amor que era tão bonito e não passou de uma lesão Mas acabou o amor, mas acabou o amor, mas acabou o paixão O nosso amor que era tão bonito e não passou de uma lesão O nosso amor que era tão bonito e não passou de uma lesão Depois de uma noite de amor Aí nós dois brigamos Saímos cada um para o lado E nos separamos E a noite a saudade bateu Saí a te procurar Mando mensagens, você visualiza E nada de retornar Minha saudade bateu mais longe E aí eu não resisti Eu agora vou mudar as mensagens Que era de amor pra Amuzi Amuzi, Amuzi Volta para mim Amuzi, Amuzi Viver sem você é tão bonito Amuzi, Amuzi Volta para mim Volta para mim Amuzi, Amuzi Amuzi Viver sem você é tão bonito Amuzi Alô, festa da mídia Isso vai escolher um joinha, mano Tamo juntos Amuzi Depois de uma noite de amor Aí nós dois brigamos Saímos cada um para o lado E nos separamos E a noite a saudade bateu Saí a te procurar Mando mensagens, você visualiza E nada de retornar Minha saudade bateu mais longe E aí eu não resisti Eu agora vou mudar as mensagens Que era de amor pra Amuzi Amuzi, Amuzi Amuzi Volta para mim Amuzi, Amuzi Viver sem você é tão bonito Amuzi, Amuzi Volta para mim Amuzi, Amuzi Viver sem você é tão bonito Amuzi, Amuzi Volta para mim Volta para mim Amuzi, Amuzi Viver sem você é tão bonito Viver sem você é tão bonito Viver sem você é ruim demais, mulher Amuzi 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 Faça ela voltar, faça ela voltar, senão eu morro na mesa do bar. Faça ela voltar, faça ela voltar, faça ela voltar. Nem não vou morrer esperando na mesa do bar. Faça ela voltar, faça ela voltar, faça ela voltar. Senão eu morro na mesa do bar. Faça ela voltar. Tudo de opções, gente, faça ela voltar. Tudo de opções, gente. Fique com meu coração, em vez de empalhar, se me chupou no chão. Agora arrependida, pede pra voltar. Arrume suas malas, não te quero mais. Corre e vai ficar com aquele rapaz. Que te prometeu carinho e atenção, mas que só te iludiu. E que te enganou, bem que eu te avisei que você ia quebrar a cara e você não acreditou. A meia noite você me liga, implorando o meu amor, implorando o meu amor. Mas agora é tarde, tchau, 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 tchau. Porque eu não volto, não volto pra você. Porque eu não volto, não volto pra você. Porque eu não volto, não volto pra você. E que te enganou, bem que eu te avisei que você ia quebrar a cara e você não acreditou. A meia noite você me liga, implorando o meu amor, implorando o meu amor. Mas agora é tarde, tchau, 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 Pode chorar bebê, pode chorar bebê Porque eu não volto, não volto pra você Porque eu não volto, não volto pra você Pode chorar bebê, pode chorar bebê Porque eu não volto, não volto pra você Porque eu não volto, não volto pra você Pode chorar, bebê Chora, bebê Vem pra vontade difícil Você dá avisadinha Chega o seu dedo O ponto é de gente Léo Bahia O pancadão Eita, menina Chama na peça Chama na peça Lindo você foi chegando no meu coração Meio como vento, como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Fui me dando tudo de fora pra dentro Lindo foi você, é tudo que eu mais queria E você por perto, aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno E eu tô te amando Eu tô no primavera e só vai aumentando Toda a mão que tenho dentro do meu peito E depois você é tudo que eu mais queria E você por perto, aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno E eu tô te amando Eu tô no primavera e só vai aumentando Toda a mão que tenho dentro do meu peito Quando você foi chegando no meu coração Meio como vento, como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu tô tomando o jeito da noite pro dia E o amor é fogo, é pura magia Fui me dando tudo de fora pra dentro Lindo foi você, é tudo que eu mais queria E você por perto, aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno E você por perto, aqui todo dia Bahia, o pancadão slingado. Ô, paixão! Bianca Ferreira, chega pra cantar comigo, gatinha. Vamos lá, Lão Bahia! Olha aqui para mim, me pergunte como estou sem ti. Vou dizer a você, que sem você na minha vida eu sofrer. Olha aqui para mim, me pergunte como estou sem ti. Vou dizer a você, que sem você na minha vida eu sofri. Pois eu me perdi, nessa estrada de solidão. Chorei sem você, aqui perto do meu coração. Sou mais um ser humano, tão carente, sem o seu amor. Não dá pra ficar sozinho, eu te peço só mais um favor. Volta pra mim. E é no volume 2, hein? Agora com mais um matismo. Simbora, vem! Olha aqui para mim, me pergunte como estou sem ti. Vou dizer a você, que sem você na minha vida eu sofri. Pois eu me perdi, nessa estrada de solidão. Olha aqui para mim, me pergunte como estou sem ti. Vou dizer a você, que sem você na minha vida eu sofri. Pois eu me perdi, nessa estrada de solidão. Chorei sem você, aqui perto do meu coração. Não dá pra ficar sozinho, eu te peço só mais um favor. Volta pra mim. E aí 80 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto